A Polícia Civil de Kixirambim foi informada por volta das 11 horas, na data de hoje, 12 de 8 de 2020, por meio de familiares de que o senhor Paulo Luiz Martim teria desaparecido na manhã do dia 11, ou seja, estaria completando 24 horas na manhã de hoje que ele estaria desaparecido. De imediato foi registrado um boletim de ocorrência e a Polícia Civil iniciou as diligências no intuito de localizar esse indivíduo que supostamente estaria desaparecido. Conseguimos obter algumas imagens, conseguimos conversar com algumas testemunhas que informaram ter visto esse senhor e a gente já consegue informar, confirmar, na verdade, que esse indivíduo pegou um atopique, um desses ônibus de linha, com destino a Quixadá, na manhã de ontem. Chegou em Quixadá por volta de 11 horas da manhã e que na manhã de hoje, dia 12 de agosto, ele embarcou em um ônibus para Fortaleza. Então, isso tudo já é confirmado por alguns elementos de informação, por imagens, por testemunhas de que esse indivíduo saiu de Quixadá bem, saiu, entrou em um ônibus sozinho, já foi confirmada essa informação, desembarcou em Quixadá bem, sozinho, com a mochila nas costas e que hoje pela manhã saiu o sentido Quixadá-Fortaleza. Então, já foi repassado para a família, a família já deve estar em deslocamento para Fortaleza e nenhuma dessas informações que chegou, que um corpo foi encontrado, que o senhor foi encontrado sem vida, nada disso procede e a policia informa que o indivíduo deve estar bem e questão de momentos aí talvez já esteja com a família. A família está em deslocamento para Fortaleza no intuito de tentar localizá-lo. A informação que a Polícia Civil de Quixadá-Fortaleza pode dar no momento é de que ele saiu de Quixadá-Fortaleza bem com vida, sentido Quixadá ontem e que hoje pela manhã saiu bem de Quixadá, sentido Fortaleza. Então, agora a família vai tentar localizá-lo lá no município de Fortaleza.